Hoje eu vou te dar a dica de F2L que mudou meu jogo, alavancou meu desempenho e me fez chegar no sub-dash. Se você é um cubista avançado, esse vídeo aqui é pra ti, então vem comigo. Fala, cubistas de respeito, tudo certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal O Cubo. Aqui eu sou teu professor de cubo mágico e eu vou te ajudar a chegar num nível muito top, ter um objetivo aí de tempo no cubo mágico. Só ficar comigo aqui que é sucesso. No vídeo de hoje eu vou te dar o ouro do F2L, o fino do fino do F2L. Eu vou te falar o que é simples na verdade, mas é algo que você tem que aprender se você quiser chegar no nível sub-dash. Tá bom? É um conteúdo avançado, vou logo falando aí, não é um conteúdo pra quem tá iniciando aí, é um conteúdo pra quem já monta aí abaixo de 25 segundos. Beleza? Se tu curtiu a ideia do conteúdo, tem dificuldade com o F2L, sei que é uma coisa chata mesmo, mas se você quiser evoluir, quiser chegar no sub-dash, quem sabe aí no futuro, já deixa teu like nesse vídeo, também te inscreve no canal e ativa aí o sininho pra receber as notificações quando tiver um vídeo novo. E aí, com certeza, a sua evolução, aí o seu sub-dash é só uma questão de tempo, cara. Acompanhando o canal aqui é sucesso demais. Recadinho rápido antes de começar. Galera, nos últimos vídeos eu tava anunciando a rifa aqui do canal, né? Com puzzles valendo mais de 500 reais, 200 números e tals. Todos os números foram vendidos, então, nesta quinta-feira dessa semana, eu vou fazer uma live anunciando quem será o ganhador da rifa, tá bom? O ganhador vai receber os puzzles em casa, não vai ter que pagar mais nada e é isso. Então, se você tá participando da rifa, nessa quinta-feira da semana de publicação desse vídeo, vai ser realizada a live pra saber o ganhador. Beleza? Agora, partiu pro conteúdo. F2L, galera. Pura e simplesmente, F2L é a coisa que vai definir se você vai chegar no nível alto no cubo mágico ou não. Simples assim. Ah, Deus meu Deus, por que F2L? Cara, simplesmente porque F2L é a parte do cubo que você vai passar mais tempo fazendo. Porque, veja bem, Cruz. Cruz é só uma etapa. Aqui, a parte do topo, o LL. Cara, tu reconhece o caso e faz o algoritmo, né? Se você tá no nível avançado, vai reconhecer e vai simplesmente fazer o algoritmo que resolve o caso. É uma etapa, ó. Reconheceu e faz o algoritmo uma etapa. PLL, pra finalizar o cubo, é uma etapa também só, cara. Você reconhece aqui o caso, faz o algoritmo e pronto, o cubo está resolvido. Todas as etapas do cubo, resolvendo em um nível mais avançado, não sei se você percebeu, é só uma etapa. É basicamente tu reconhecer e fazer o algoritmo, certo? Porém, cara, no F2L o bagulho é mais insano, né? É mais diferenciado. No F2L, né? Tu que já tá no nível mais avançado, sabe que no F2L não é só uma etapa, cara. É como se a gente tivesse quatro etapas aqui. Quatro slots pra gente preencher, né? E é uma etapa complicada, porque as peças podem estar em qualquer lugar aqui do cubo. Você tem que descobrir. E principalmente se tu tá no nível um pouco mais básico, é bem chato de descobrir isso. Parece que as peças estão escondidas e tal. Conforme você vai ficando mais avançado, você vai vendo que é um pouco óbvio até onde as peças podem estar. Você vai adquirindo o que eu chamo de olho de águia pro F2L, né? E então, conforme tu vai ficando mais avançado, vai ficando mais fácil. Bom, F2L é a coisa que você vai demorar mais tempo no cubo mágico. É a coisa mais importante. É a mais difícil. E é no F2L que você deve focar a partir do sub-20, sub-15, se você quiser chegar no nível sub-10. É ele que vai definir. Agora, como ficar bom no F2L? Velho, a dica mais manjada de todas pra você praticar o F2L. E a melhor dica também, galera, é o look ahead, né? Que é... O que é o look ahead, cara? O look ahead é basicamente você não cronometrar. Pega aqui o cubo e vai fazendo uma solve, buscando não rotacionar ou rotacionar o mínimo possível e fazer sem pausar, tá? O look ahead serve pra você conseguir melhorar seu reconhecimento do cubo, a sua fluidez e a sua eficiência também. Essa é a melhor dica de F2L que tem, porém não é a dica que eu vou te dar nesse vídeo, beleza? O look ahead é um treinamento, né? Não envolve algoritmos nem nada. É um treinamento pra você lidar melhor com F2L, beleza? Mas, cara, a dica que eu vou te dar nesse vídeo, que pra mim é a melhor dica que tem, é uma dica pra você potencializar o seu look ahead, tá? Potencializar a sua resolução do F2L aqui. Como que eu vou fazer isso, olha? Qual é a principal dica? Galera, quando eu aprendi isso aqui e comecei a praticar isso, mudou meu jogo. O que é que vai definir se você vai ter um F2L muito bom ou não? F2L avançado, F2L avançado, é isso. Ah, deu, mas o que é F2L avançado? É muito simples, galera. F2L avançado não é algo de outro mundo, tá? Digamos aqui, eu tenho esse parzinho, certo? Eu tenho esse parzinho aqui, é um caso básico de F2L que tá entre os 40 e poucos lá que tem básicos, né? Esse parzinho é resolvido dessa forma aqui, caso básico de F2L, beleza? Mas, pô, se eu pego esse parzinho, pô, tô numa solve e eu pego esse parzinho desse ângulo aqui, pô, geralmente a galera vai saber que é só subir aqui e encaixar aqui atrás, né? É um truque que a gente acaba aprendendo bem cedo no cubo mágico ali, quando a gente tá praticando F2L. Cara, só de eu ter pego esse parzinho aqui, esse caso, aqui não é um caso básico, mas, pô, eu sei como encaixar esse par aqui atrás. Cara, o algoritmo que eu executei pra poder encaixar esse par aqui atrás é um algoritmo de F2L avançado. F2L avançado, galera, é tudo que não é básico, simples assim. Por exemplo, isso aqui é um caso básico, né? Se eu deixo desse ângulo aqui e eu consigo resolver esse caso aqui atrás, tipo, com esse algoritmo que eu sei, esse algoritmo já é um algoritmo de F2L avançado. Essa situação é uma situação avançada, entendeu? Tudo que não é básico, tudo que não tá, ó, bonitinho aqui, com ângulo certinho pra você resolver com um algoritmo simples, os algoritmos básicos de F2L, tudo isso é F2L avançado. E qual é o ponto do F2L avançado? Ele é, tipo, super avançado, algo que tem um conceito mega difícil? Não. Algoritmos avançados, F2L avançados, nada mais é do que alguns algoritmos adicionais, tá? Quantos algoritmos? Não tem, galera, é infinito, assim, a quantidade de algoritmos aqui de F2L que você pode ter, tá? Diferentemente do F2L básico, o F2L avançado não tem uma cartela ali de casos toda pronta, aqueles casos e pronto. Não, F2L avançado tem muitos, 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 muitos casos. Cada cubista sabe casos diferentes, entendeu? Cada cubista tem uma cartela ali, uma gama de casos de F2L avançado diferentes. Por exemplo, pode ser que um cubista aí, um outro avançado profissional não saiba esse algoritmo aqui que eu sei, entendeu? Assim como esse cubista vai saber outros casos de F2L avançado que eu não sei. Mas a questão aqui do F2L é que, cara, se você pega, por exemplo, um par aqui, um par, tipo esse aqui, par pronto, né? Eu tô fazendo esse exemplo porque é fácil de visualizar. Eu tenho esse par pronto. Como um cubista comum que só sabe o F2L básico faria? Normalmente quando a gente vê um caso aqui, assim, um parzinho, a gente prioriza ele, né? Então a pessoa provavelmente tira ali esse par aqui, de alguma forma, rotacionaria o cubo pra poder encaixar o par de F2L aqui, beleza? A pessoa muito provavelmente faria isso. Mas, se você manja de F2L avançado, esse aqui é um dos casos que você aprende, assim, logo de F2L avançado, cara, você ia saber que tem um algoritmo pra você poder encaixar esse parzinho, essa situação, aqui atrás. E o algoritmo é esse aqui. Agora, olha a diferença de execução. Ah, encontrei esse parzinho, como que eu vou resolver? Pensa que tu tá numa solve. Ah, numa solve? Ah, deixa eu tirar ele assim, giro e faço isso aqui, pronto. Pronto, beleza, conseguiu resolver. Agora, olha a diferença. Cara, achei esse caso aqui. Pronto, já resolvi. Percebeu qual é a diferença? Da primeira forma, você não sabe que um jeito de resolver, você vai resolver de forma intuitiva. Ou seja, você vai criar agora, na hora, um jeito de resolver essa situação. Você cria, tem que rotacionar o cubo e o caramba a 4, né? Mas, F2L avançado, eu sei um algoritmo. Galera, essa situação aqui caiu tanto pra mim, que eu, pô, será que tem um algoritmo pra resolver? Eu fui buscar o algoritmo, entendeu? E eu achei um algoritmo pra resolver, que é esse aqui, beleza? Então, percebe que como o algoritmo de F2L avançado, você ganha tempo. Por quê? Eu olho isso aqui, eu não preciso pensar em como resolver. Eu já sei o algoritmo, então eu só executo o algoritmo, entendeu? Na parte do F2L, parar pra pensar é a coisa que tu menos quer. Você quer fazer meio que no automático, né? Se você já tá no nível um pouco mais avançado, você sabe que na memória muscular, né? Conforme você vai praticando, cara, eu olho esse caso, eu nem penso mais nele. Eu só fecho meu olho, já sei o que fazer, entendeu? Então, é esse o objetivo no futuro, praticando aí os algoritmos que você quer. Quer ver um caso, nem precisar pensar nele, só executar o algoritmo, porque o algoritmo tá tão, assim, encrustado aí na tua memória, que você não precisa nem parar pra pensar nele. Você olha o caso, já associou o algoritmo e já faz. Então, é isso que eu faço com esses algoritmos de F2L avançado. Se você tá acompanhando bem o vídeo aqui, já deu pra perceber que tem muita vantagem em aprender algoritmos avançados. Inclusive, eu vou te ensinar alguns basicões aqui que vão te ajudar aí no seu F2L, tá bom? A pegar uns atalhos aí e, pô, cara, deixar de fazer muito movimento ruim que você faria com esses algoritmos que eu vou te ensinar já vai te ajudar bastante. Vou te ensinar alguns algoritmos muito básicos de F2L avançado. Por exemplo, pra esse caso aqui, cara, que é o Pesca, né? É um caso muito básico, ó, desse ângulo aqui, simples assim, o Pesca. Mas, existe um algoritmo avançado pra ele. Caso você pegue desse ângulo, ó, um cubista comum pegando esse Pesca desse ângulo, o que eu faria? Ah, é um Pesca super fácil. Rotaciono e faço isso aqui, certo? Mas rotação é uma coisa ruim no cubo mágico. Se você vai ficar no nível mais avançado, você vai começar a perceber que, pô, isso prejudica demais, cara. Quando você tá no nível avançado, uma simples rotação assim pode ferrar uma solve que seria boa, entendeu? Então, é legal que você tente evitar ao máximo fazer rotações. Então, tem um algoritmo pra resolver esse caso aqui, cara. É um algoritmo muito simples, ó. FW, R e FW linha. Simples assim, eu resolvi aqui atrás. Olha quanta coisa boa que tem só de eu simplesmente executar esse algoritmo. Aqui eu tô encaixando o par atrás, que é muito legal. Eu estou evitando rotacionar também. Então, ó, com um algoritmo de três movimentos, galera, três movimentos, eu encaixo esse par aqui atrás, entendeu? Olha só, em vez de, ah, reconheci, rotacionei e resolvi. Aqui, ó, pronto. Posso prosseguir com a minha solve aqui, normalmente. Outro algoritmo muito top é aquele caso que eu tava te dando como exemplo, ó. Um caso onde você tem um par pronto, só que ele tá aqui na diagonal, ó. O par pronto iria bem aqui, entendeu? E você tá com ele bem aqui. Já te mostrei, né? Um cubista comum, muito provavelmente faria isso aqui, ó. Tiraria pra depois encaixar assim. Mas você que é um cubista diferenciado, acompanha todos os vídeos do canal, vai fazer esse algoritmo que tá na tela. Vou colocando aqui só o algoritmo pra você conseguir aprender este caso aqui. que é um caso que cai bastante, tá? Pelo menos pra mim cai bastante. Muito simples, ó. Faz o algoritmo dessa forma aqui. Se tá muito rápido pra você, é só voltar o vídeo e ver numa velocidade menor que você pega o algoritmo. Olha só. Beleza? E assim você consegue resolver este caso. Mais um caso de F2L avançado, muito legal pra você aprender, é o caso do parzinho, cara. É um caso básico também, ó. Parzinho aqui na frente, encaixo desse jeito, beleza? Mas, pô, tô numa solve e eu peguei e eu tenho parzinho aqui atrás. É simples de resolver, né, galera? Rotaciona e faz isso aqui. Mas se você é um cubista avançado, pra não ter que rotacionar, você vai fazer esse algoritmo que tá na tela, cara. Olha só que simples. Parece um algoritmo difícil, né? Mas quando você vai executar ele, ele é muito fluido e muito fácil de fazer. Ele é muito rápido, tá? Só praticar um pouco, ó. Fica fazendo isso aqui, repetindo o algoritmo várias vezes, que logo você pega. E aí, você vai conseguir fazer o caso, resolver ele de uma forma bem legal. Olha só. Beleza? Esse é o caso. Então, galera, qual é o ensinamento? Comece a aprender casos de F2L avançado. Tem vários vídeos aqui no canal, onde eu falo algoritmos, mostro vários algoritmos de F2L avançado pra você, entendeu? Se você quiser uma ajuda mais direcionada, tipo uma cartilha de algoritmos de F2L avançado, no meu curso Cubita de Elite, eu ensino exatamente todos os algoritmos que eu uso nas minhas solves. Todos, 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 não escondo nenhum. Tem uma lista lá, um PDF pra você baixar, com todos os algoritmos de F2L avançado que eu uso. Se você quiser, entra no curso aí, que você vai ter esse bônus lá, vai poder aprender todos os meus algoritmos de F2L avançado, beleza? O link tá aqui na descrição pra você se inscrever lá no curso. É o primeiro link, tá bom? Mas, se você não quiser entrar no curso, tem alguns vídeos, alguns poucos vídeos aqui no canal onde eu mostro algoritmos de F2L avançado e você pode pesquisar na internet, cara. Pesquisa F2L avançado e tal, vai aparecer alguns vídeos. E aí você incorpora esses algoritmos nas suas solves que eles vão te evitar fazer rotação, evitar resolver de uma forma mais ineficiente. Então, aprender F2L avançado, ter uma boa gama de algoritmos de F2L avançado. Quantos? Pô, cara, eu sei uns 50 e poucos, entendeu? Então, aprenda aí. Quanto mais você aprender, melhor. Vai aprendendo aos poucos. Pega aí, põe uns 3, depois mais uns 5, entendeu? E vai melhorando aí. E você vai ver como o seu F2L vai mudar, beleza? Diz aí, curtiu esse conteúdo? Cara, F2L avançado é vida. Apesar de ter avançado no nome, de avançado ele não tem muita coisa. É basicamente você aprender uns algoritmos adicionais, tá bom? Não tem nenhum método mais diferenciado, nem nada. Então, relaxa que não é nada difícil. É só aprender alguns algoritmos a mais. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se você quiser mais dicas, mais tutoriais de F2L aqui no canal, deixe seu like, tá bom? Escreve aqui nos comentários o que você está precisando aí. Qual tutorial você está precisando. Vou ler os comentários, responder a galera aí. E trazer o tutorial aí, se eu achar que é válido aqui para o canal, beleza? Se inscreve aqui no canal, que é muito importante para mim. A gente está em rumo aos 100 mil inscritos. Quero ver se a gente chega ainda em 2023. Então, se inscreve aí, vai me ajudar demais, beleza? Vou ficando por aqui. Meu nome é Adel Fonseca. Este é o canal Cubo. E até o próximo vídeo.